Ei seus lindos, olhem só esse cabelo que provavelmente vai estar saindo como limited grátis aqui no Roblox Ele é a coisa mais linda desse mundo, eu fiquei encantada por ele O que a gente tem de informação sobre esse lindo cabelo de Maria Estriquinha com lacinho É que provavelmente vai estar saindo exatamente esse cabelo que eu estou mostrando para vocês no dia 14 de outubro Sim pessoal, daqui 4 dias, se eu não me engano vai ser no sábado Ele está como off sale, então a chance dele ser grátis é muito grande Mas essa é a única informação, que ele vai estar saindo dia 14 Caso haja alguma informação a mais de como ele vai estar sendo lançado, eu trago aqui para vocês, beleza? Temos também outro cabelo, na verdade são dois cabelos masculinos, finalmente gente Eu trouxe alguma possibilidade de cabelo limited de menino, que muitos meninos estavam me pedindo Então toma aí para vocês Temos o primeiro que se chama John Dory's Hair, que ele é um cabelo azul E também tem a versão nele da cor preta, que chama Bricks Hair E é igualzinho o cabelo azul, só que preto Eu vou estar deixando aí todos os cabelos no comentário fixado para vocês quiserem estar olhando Não temos nenhuma informação dele A única coisa é que ele já está como limited U, só que ele não está disponível Então ele tem grandes chances de pelo menos um desses dois estar saindo como limited grátis aqui no Roblox Se eu tiver mais alguma informação sobre eles, eu também trago para vocês, tá bom? O próximo é esse jogo chamado UGC Don't Move, pessoal Nesse jogo você consegue até 15 itens limited grátis Então pessoal, já entra aqui dentro do jogo E para você estar conseguindo esses itens, eu vou primeiro estar mostrando eles para vocês Depois explicar como pega Você clica em Get UGC Here Se você clicar aqui, vai aparecer todos os UGCs que você pode estar pegando Se você contar o total, são 15 UGC Gente, tem muito UGC para pegar Eu vou mostrar eles para vocês O primeiro é esse daqui, que chama Pumpkin Buddy Olha que bonitinho Tem esse outro aqui, que eu não sei exatamente o que é Mas todos eles estão nessa pegada de Halloween Tem item para meninas e para meninos Olhem essa mochilinha de sapi, coisa mais linda Tem esse colar desses três menininhos que são os noobs Tem esse daqui, que é o Devil Hoodie Muito fofo Tem aqui esse daqui, que é um dos meus favoritos Gente, isso eu queria muito, tá tentando pegar Inclusive, ai, deixa eu apertar ali, olha E ele é muito fofinho E tem outros também, olha Tem sanduíche, tem esse Corblox Robo Tem esse chapéu de pirata Tem uns bichinhos muito lindos Inclusive, olha esse aqui que fofo Tem outro desse daqui E também tem esse chapéu Tá, Milky, como é que eu pego essas coisas lindas? Vamos lá que eu vou explicar para vocês Assim que você clicar aqui Você vai perceber, ó Vamos clicar, por exemplo, nesse primeiro mesmo Que ele tem esse reloginho com o número 100 E aqui embaixo eu explico Your points will be removed after you click the bottom To clean the UGC Você ganha pontos dentro desse jogo, tá? Então você precisa pegar Aqui, ó Você pode até comprar se você quiser os pontos Mas aqui, pessoal Se você ficando, ó Por exemplo, apertando aqui Eu já vou ganhar Mais steel points Então eu acabei de ganhar Só de estar clicando ali Mais 245 pontos, tá? E aqui fica a minha pontuação Eu tenho 20 mil ao total E aqui é basicamente aqueles jogos de não se mexe Olha isso Todo mundo tem que ficar paradinho para não se mexer E aí quando você chegar na pontuação No meu caso eu estou com 20 mil Acho que eu não consigo ainda pegar nenhum Todos são acima de 100 mil Mas assim que você chegar na pontuação Que tiver aqui em cima Você vai escolher um deles para estar pegando Por exemplo Essa daqui que eu gostei É 500 desses pontos Então quando eu chegar a 500 Eu posso clicar aqui Para estar resgatando esses pontos Essa mochilinha E depois ela reseta, tá? Então o resgato vai resetar E aí depois se você pegar mais pontos Você vai resgatando os outros, tá, pessoal? E sério, vale muito a pena Literalmente é só você ficar aqui parado Esperando aparecer esses círculos Você vai resgatando E também pode estar abrindo esses ovos Olha que ele ajuda bastante você conseguir Eu acho que eu não tenho ainda pontuação para isso Mas você pode estar conseguindo, tá? Se você realmente é um lindo, mais lindo E chegou até aqui Coloque a palavra boa aí nos comentários Que eu dou um coraçãozinho E todo mundo que comentar, hein? Quero ver que chegou até o final E coloque a hashtag Me nota se você quiser aparecer no final do próximo vídeo Um super beijo Até o próximo vídeo E tchau, tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus Transcrição e Legendas por Query